Copacabana, princesinha do mar, a praia mais famosa do Brasil, é também ponto de encontro de pessoas de todos os cantos do planeta. E se tem algo que você encontra com facilidade nesses 4 quilômetros de calçadão, é turista. A parada para garantir uma foto nos arcos olímpicos é certa. Outros param mesmo na paisagem de tirar o fôlego da capital carioca. É o caso de Osmar, que aos 50 anos está conhecendo o rio pela primeira vez. Muito organizado, muito bonito mesmo. Espetáculo, muito lindo de se ver. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Turismo mostrou que o rio passou no teste olímpico. De acordo com o levantamento, quase 88% dos turistas estrangeiros querem voltar ao Brasil. Entre os brasileiros, mais de 94% pretendem voltar ao Rio de Janeiro. Entre os atrativos mais bem avaliados pelos turistas está a diversão noturna e a hospitalidade do carioca. Um povo muito acessível, muito aberto e muito disponível. O que cria o paradoxo de, mesmo tendo uma dificuldade de idioma, compensar-se isso por um esforço de relacionamento cada vez mais raro. E aí agora eu falo com o Embratur, no âmbito do turismo. Segurança. Rio de Janeiro, ah, não vai ter Olimpíada. Na questão da segurança, vocês viram aqui a aprovação do nível de segurança pelo turista estrangeiro. 88,6%. 90% de aprovação. Em média, o turista brasileiro ficou 10 dias no Rio de Janeiro e gastou cerca de 340 reais por dia. Já o estrangeiro ficou quase 12 dias e gastou 103 dólares por dia. A maior parte dos turistas estrangeiros vieram dos Estados Unidos, seguidos da Argentina e da Inglaterra. A maioria do público interno veio do sudeste, seguido do nordeste com 18,5% e da região sul com 15,7%. Nas ruas é fácil ver que os turistas brasileiros e estrangeiros estão aproveitando. E, bom, felicitar os brasileiros por que foram capazes de organizar. Estou bárbaro. É lindo, ainda mais a gente ver isso no nosso país, é um sonho, né? É lindo, ainda mais a gente ver isso no nosso país.